Meu filho tá no colégio Tribom, em Porto Alegre particular. Tô tranquilo, futuro dele. Mas tem uma coisa importante pra vida dele, pra criação dele, que infelizmente o que eu tive no CIEM, no Salão de Irina, vai ter. Ele não apoiou do guri do oitava. Vai, apoiou do guri do oitava, é foda. Na sexta série é pai do guri do oitava, e não é a oitava série de hoje, de 13 anos. Eu tava sério que eu tinha bigode e fazia Senai da tarde. O que que é? Falei, com serigrafia pra não fumar maconha. Faltava a prova porque tinha que se alistar. Chegava no colégio com cigarro e dizia, o que que é? Minha mãe me deu. Era outra coisa. Vai, apanhei do guri, é o seguinte, vai, tá ligado? No recreio. Vai, eu era a piaça, era a sexta série, né? Mas eu pensei, não, não, aceita essa aí, entendeu? Eu vou, entendeu? Eu gostava de uma guria, uma guria lá, que era da quinta. Falei, não, na frente dela, não vou pra cavale. Aí é o seguinte, toquei com o guri, ó. O guri do oitava passou e me deu um peitaço aqui, ó. Me deu só de ombro, sabe aquela ombrada aqui, ó. Qual é que é? Olha o que eu falei que tu não vai te dizer. Qual é que é o quê? O que que é, meu? Então é o seguinte. Na saída, tu vai tomar-lhe. Porque na vida é assim, sempre tem um lê. Tu vai tomar-lhe, vou te dar-lhe. Sempre tem um lê, que quando tem um lê no sufixo, é pra reforçar a violência. Aí é o seguinte, tá, orgulhizado. A gente apanhou na saída, tem uma coisa que é pior que a pia na saída. É aqueles momentos que antecedem um pau que tu vai tomar. Eu, na linha de português, ali, louco que não acabasse a aula. E os guri só metendo pilha. Sabe aquele pileiro? Bah, ou sorar, vai ter sangue no bagulho. Hoje vão tomar. E eu ficava quietinho, né? Aí bateu pro sinal, pro segundo. Bota, quase. Ah, quando deu meio-dia, não deu outra, né? Ah, parecia que ia ter show da Anitta no bagulho. Os caras fizeram uma arena, tocaram música. Bah, lá vem o barzinho, botei briga e pau, e deu oitava, grandão. E eu aqui, ó. Bah, quando eu vi o magrão lá, se esticando todo, ele tava com o lecheval. Até do coroa dele, o lecheval era. Ali, seguinte, bah, os guri, e eu aqui, ó. Aí peguei minha mochila e pensei, não, vou pelo lado, ninguém vai me ver, azar, né? E peguei o caminho aqui, ó. Aí o pileiro, o pau no coco, ele veio, olha lá, o marcito, ó, olha lá, fugindo. Bah, o doitava veio, só me deu um, assim, ó. Tá vendo a mão aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o mata-cobra. É um soco feio, mas se pega. Não, e o magrão, ele era consciente, porque, seguinte, ele chegou e falou assim, ó, onde é que tu vai? Shoryuken. Ah, me deu aqui o Shoryuken. Bah, mas o que eu fiz? Valorizei, né? Cai reto, nem dobrei o joelho. Pá! E fiquei como se eu tivesse tendo um negócio. Ah, o marcito não tá, o marcito tá mal, o marcito tá mal. Ou deixe o cara. Ah, imagina, tomar três socos. Aí eu me fiz de louco. Isso o Gabi não vai ter, meu filho. Entendeu? Aí depois foi pro segundo grau. Lá no Godói. Ah, Mesopotâmia de Porto Alegre. Tu pega Sumérios, Acádios. Tu pega ali o pessoal do Maitá, Vila Farrapos. Até a gurizada do Becker, desgarrado. Vinha também lá do IAPI pra lá. Sarandia e tudo. Ah, então eu tava ali, né? Pai, um dia eu tô no segundo ano já. E o magão tá no primeiro. Olha a decadência do cara, o cara tava na oitava. E eu tava na sexta. E o cara tava no primeiro, no segundo. Mas eu tava com meus guris já, né? Ah, né? Já fui nele assim, o cara foi comprar um prensado, dois pila com café. Ah, não prensado, tio. Falei, tá, gurizada. É aquele ali que, pum, uma vez deu em mim, me deu um chorinho, ok. Então, tá. Acho que eu vou nele. Ah, você lê aqui de homem também, né? Aí, deu uma grana. Opa, deu o opa o quê? E os guris aqui, ó. Opa o quê? É porque os guris dos teus bruxos tem que falar o que tu fala. Opa o quê? Opa o quê? Ó, o mangrãozinho. Tinha até, o gurita aí morreu já. Tia Bete. Aí, o seguinte, opa o quê? Aí, pá, homem é o quê? Ah, que tu não sabe? Não sabe daquela música de capoeira? Não bate no menino, que o menino logo cresce. Quem bate não se lembra, quem aprende, não esquece. Tiquidim, tiquidom, tiquididondom. Tu não lembra? Eu não lembro de ti, ó meu. O Marcito, que deu em mim na sexta, lá no Cien. Tu lembra? Ah, pá, sim. Tá, mas já era? Não, já era não. Já era não. Agora eu quero ver. Eu olhei aqui, ó. Agora eu quero ver. Vamos só eu e tu ali. Vamos ver no pátio ali. Ô meu, não era, não, só eu e tu. E fui. Ah, também nem um pau de novo. Não, mas não dá nada. Persistência, não desiste. Não desiste. Tá, então meu filho não vai ter essa cicatriz. Quem é de colégio público, pois tem que ficar aí, ó. Né, galera, era na correria. Hoje em dia a galera tem outros medos, que são preocupantes. Mas era bom, né, ter essa vida. Tá, então fica a dica aí, né. Eu sou o Marcito, respeita a vila. Tchau, tchau.